Fala galera, aqui é o Duca Lendecker e eu quero convidar todo mundo para dia 7 de outubro pintar a UCPEL Cultural Campos da Saúde para um grande evento, shows e muito mais, mas que vai ser o aniversário da Universidade e também do curso de Medicina da Católica. Esperando para te ver sorrir, para poder seguir. A entrada é franca, mas vocês podem levar um quilo de alimento não perecível, que ajuda bastante. Falou? Dia 7 de outubro tem show então em Pelotas, UCPEL Cultural. E corra, corra, azul, vermelho, pelo espelho, a vida vai passar e o tempo está no pensamento.